Estamos na Avenida Chagas Rodrigues, centro de Parnaíba, onde acaba de acontecer um acidente de trânsito. Segundo informações, este carro Fiat Uno de cor branca vinha no sentido da Capitão Claro quando foi entrar na Avenida Chagas Rodrigues e acabou colidindo com aquele caminhão que está mais à frente e ele chegou, o veículo branco chegou a girar. O senhor vinha, ele está falando que o senhor... Eu vinha para cá e eu acho que ele aproveitou o sinal e meteu o carro, porque estava aberto para mim. Ele está falando que o senhor invadiu o sinal vermelho. Não, eu vinha no sinal, abri o sinal que estava para ir comigo. E não foi só eu que passei não, já passou um carro na minha frente. Como é o seu nome? Adalto. Eu vou conversar agora com o condutor do caminhão, saber o que foi que aconteceu nesse acidente, uma pancada forte aqui no centro de Parnaíba, eu vou conversar com ele. Senhor, o condutor do carro está falando que o senhor vinha no sentido e o sinal estava aberto para ele. Não. Como é que o sinal estava aberto para ele? Meu sinal abre lá na outra ponta lá, meu patrão. Dá com o lado para cá, não é ter visto o carro dele, não era? Eu acho que ele está errado. No começo da batida, ele disse, rapaz, o seu carro não aconteceu nada, dá-se embora que o pré-juízo é o meu mesmo. Agora, se o carro girou, a pancada foi forte, né? Foi, porque ele bateu de lado, o carro derrapou. Mas eu sei que não amassou nada do caminhão, só... Ok, mais um acidente aqui no centro de Parnaíba, o trânsito cada vez mais perigoso. Pá do Araújo para você no Ronda do Povão.